De enlouquecer, de enlouquecer, outras todas que voltaram, conseguem esquecer, equipe vai perdão do motivo. Eu estou num casarão antigo, centenário, que tem muita história. Olha, hoje esse casarão é a prefeitura de Dumont, mas aqui era a residência de Alberto Santos Dumont, o pai da aviação no mundo. Um brasileiro ilustre que morou aqui durante muito tempo e deixou claras suas marcas no passado. Dumont é sede da festa do Amendoim, gente. Hoje é domingo, tem o desfile de cavaleiros. Isso aqui está lindo, está cheio de gente apaixonada por sertaneiros. Tem peão, tem cavaleiro. Agora eu vou falar para vocês, o que tem de trio elétrico aqui e de som é para derrubar o Goiás. A festa hoje vai ser um negócio diferente. O que eu vi aqui eu não vi em lugar nenhum. E eu vou mostrar para vocês. Vamos dar um rolê no meio da galera aí. Está só começando o Laços da Terra. A festa hoje vai ser um negócio diferente. A festa hoje vai ser um negócio diferente. Olha aqui em Dumont, o que mais me impressionou, além da quantidade de gente, é que tem muito carro de som. Para todo lugar que você vai, tem um carro de som. Agora o que eu encontrei aqui é impressionante. Olha o que eu achei aqui em Dumont. Olha gente, eu encontrei o Glauber e o William aqui, que são os donos dessas caminhonetes malucas. Rapaz, o Glauber é muito som. É bastante. A pressão sonora vai fazer a alegria da galera. Mas olha só, esse pessoal aqui é profissional. Vocês competem, né Glauber? Exato. Hoje a gente está competindo aí, por enquanto o estado de São Paulo. Já estamos na ponta já. Mas vocês vão para a rodeia e tudo quanto é lugar curtir também, não? Falou que pode ligar o som, nós estamos lá. É isso que a galera quer, é isso que a galera quer. Cervejada, festa boa, carregada de mulher. É isso que a galera quer, é isso que a galera quer. Madrugada, o galo canta e o povo só querendo mel. Oi, rapaz da terra! Olha, como sempre tinha que ter gente ilustre aqui na festa. Estou aqui com o Bolinha, beleza, Bola? Bola, firme. E o Pedro 90, o Ben Petrinho. Beleza, Bola. Tudo chiqueza, tranquilo. Só festa. É doideira demais! Galera do Ano da Terra, estamos aqui em Dumont! Deideira, zoeira, menina, maneira. Seu jeito de amar diferente me faz delirar, boa. Colado, suado, dançando, brincando. Ah, mas que festa gostosa não pode acabar. Que legal! Estamos de volta direto da festa de Dumont. E quem está aqui comigo, no meio dessa turma chique, é Dudu Carvalho. Nada menos que um dos maiores locutores desse país. Tudo bem, Dudu? Nossa senhora! Me olha agora, vendo você, com essa saúde boa aí, ui. Galo, mano. Que turma é essa que você está aqui, bicho? Ó, Gripa, eu carinhosamente estou aqui com o pessoal da minha cidade, né? De Cravinhos, o pessoal da comitiva Cowboy Group. Que em todos os eventos, todas as cavalgadas estão aí representando a linda cidade de Cravinhos. E eu fui convidado por eles para estar aqui na linda cidade de Dumont. Essa cavalgada que antecede a festa do Peão de Boiadeiro da linda cidade de Dumont. Estou muito feliz, estou muito contente. Você vai fazer parte da nossa festa. Daqui a pouquinho vai ter uma queima do alho aqui. Ei, ai, ai! Da comitiva Cowboy Group. E eu estou muito contente. Comitiva Cowboy Group é a galera que eu estou aqui hoje. Nossa, que delícia. Ô, Dudu, o gostoso é que nessas festas, para quem é sertanejo, usa chapéu, a pessoa realmente fica à vontade, né? Rapaz, é um trem assim, eu sou muito emotivo nessa área, né? Você me conhece já faz um tempo. É tão gostoso, cara. Você se sente, parece que em um outro planeta, podendo estar junto de pessoas simples, humildes. Pessoas que gostam do que a gente gosta. Que faz de um arroz, que faz lá de um ovinho frito. Uma coisa gostosa, uma coisa maravilhosa. É a simplicidade da vida, né? Falou tudo, Dudu. Falou tudo. E outra, ser Cowboy, gente, é questão de estilo. É ser Cowboy, é respirar Cowboy, é vestir Cowboy. Eu acho que o mais importante... E outra, ter paz no coração, ter coisas boas para mostrar para os outros, né, Dudu? Ó, se tiver como mostrar, ó, como é que levanta. Rapaz, é tudo isso que você falou aí. Daqui a pouco eu vou terminar meu serviço, aí eu vou tomar uma cerveja com você, tá bom? Eu vou estar te aguardando aqui, hein, nesse cantinho nosso aqui. Eu gosto de vir aqui porque eu sempre encontro os meninos. O Roberto e o Santinho, tá bom, companheiro? Tudo bem. Cozinhando. Fazendo uma comida aqui. Quem mandou vocês virar campeão de queima do alho? Agora tem que trabalhar a hora inteira, né? Graças a você que divulgou nós, né, Gripa? Ó, Santinho, ó, Santo. Tudo bem, companheiro? Ótimo, graças a Deus. Uma hora nós estamos na barranca do Araguaia, outra hora nós estamos na festa fazendo farra. Por exemplo, tudo é festa, né? Eu queria tomar uma cachaçinha, tem aí, não? Por exemplo, eu vou te arrumar agora, o Pofa Toba. E o que você acha que vai ser essa festa hoje, hein, rapaz? A melhor. A melhor. Com certeza. Contrataram a comitiva de vocês pra fazer queima do alho no meio da praça. Por exemplo, olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Vamos brindar, vamos brindar. Festa de amigos é aqui no mundo. Ó, galera do Laços da Terra, a mulher também bebe cachaça. Aqui na praça, gente, eu encontrei o Gustavo e o Cris. Tá bom, os meninos? Bom dia? Bom também. Tudo ótimo. Ô, Phil, que comitiva é essa de vocês? Comitiva Fim do Silêncio, junto com a comitiva Pau do Fuxico 2. Pessoal fazendo a queima do alho pra gente. E o fim do silêncio, o som. Vem cá, vocês aguentaram essa toada até que hora, hein? Ah, só Deus sabe. Olha que o som raiado outro dia agora. É isso aí, galera. Tem que levantar o braço pra valer e bater palma sem ter dor. Som na caixa banda. Som no Rio de Janeiro. Hoje o meu coração tá afim de... E a emoção tá afim de alegria. Daqui pra frente é assim que vou viver. Eu não quero mais saber que tem estresou a agonia. É isso aí, tá afim de alegria. É isso aí, gente. Estamos de volta e agora eu vou falar direto da arena Aqui na Festa do Amendoim, no Rodeio de Dumont Uma festa bonita, com muita gente bonita Um rodeio pequeno, mas muito bem organizado Quero mandar um grande abraço para o Nenê Carneiro, prefeitão Que foi o apoiador da vinda do Laços da Terra para cá E vou mandar um abraço também para o Picomã e para o Maurição Grandes empresários, mas agora é hora de pôr e pulando A Festa do Amendoim Presente aqui, esses dois companheiros firmes do Mundo Rodeio Gabriel Filho, boa noite companheira Boa noite Ricardo, boa noite a todos Satisfação vê-los com a gente aqui E do outro lado aqui, essa outra fera, o Valdeci Rodrigues, tá bom primo? Beleza Gripo, um abraço a você, todo o pessoal que assiste Sou fã do seu programa, obrigado Obrigado por estar presente aqui em Dumont, nesse evento Terceira Festa do Amendoim Gente, eu tô aqui com o Picomã, que é o presidente e organizador da festa Tô impressionado companheiro, o negócio aqui tá bonito mesmo hein É, a gente faz força para cada vez ir melhorando mais E como que já é a terceira festa do Amendoim E cada vez a gente sente que o povo vai sentindo mais a festa Então a gente vai fazer o que pode né Então se Deus quiser, vamos melhorar cada vez mais a festa Obrigado pela tua presença aqui junto Espero que em 2012 nós estamos juntos de novo Gente, eu tô aqui atrás dos bretos, aonde concentra os pião Como é que é o seu nome companheiro? Fernando Machado Você é da onde? Restinga Você veio pra cá competir porque tá valendo a pena ou não? Tá valendo Qual que é o prêmio aqui Fernandão? Uma moto Uma moto? Você já ganhou muito prêmio em Rodeina? Um pouco já É, deu pra comprar fazenda? Não, ainda não Esses moços aqui tem hora que faz cada derrubado Uma hora eles falam que mexe com o coração do que acabou Que tá com dor de corno E tem hora que eles ficam sacaneando com a arruela dos outros Teodoro e Sampaio, tudo bom Teodoro? Tá bom cara? Satisfação hein? Eu que tô contente de ver o seu Você tá bonitão demais bicho O povo tá falando Eu sei disso Ó o Sampaio aqui, faz favor gente Dá um close na bota desse moço Eu nunca vi uma bota assim Sampaio Onde você arrumou isso? Ele é rejeitado, diz que é bota do Reizinho nosso amigo Você mandou invernizar esse trem aí rapaz? Opa, Reizinho é que faz bota pros artistas Um abraço pro Reizinho Camisa, olha a estica desse moço A dupla Teodoro e Sampaio é uma dupla muito tradicional Ultimamente, apesar de eu gostar daquele lado seu que canta Aquelas músicas mais antigas, aquele trem mais doído Você também vem com uma linha dessas músicas tipo do Pitoco e tal Como é que hoje a carreira do Teodoro e Sampaio tá indo pra que lado? Agora vem vindo aí, tem um viado me olhando Mas que viadão legal Essa é uma das músicas novas Tá nos 30 anos Tem o Bilal, Mobilete Regravamos a Boate Azul A dona da Boate Azul tá aí comigo com a gente Hoje eu vou mostrar ela aí, viu? Vamos ver essa mulher Quando a Boate pegou fogo ela veio trabalhar com a gente E agora eu tô arrumando um jeito de construir de novo Essa coisa de gravadora, Teodoro, eu sei que hoje tá complicado E o Teodoro tinha uma estratégia que contaminou todos os cantores de músicas de dupla Ele punha um cidadão com a mala de CD Quando aquele girou flex na cabeça fazendo assim, ó E hoje o artista é obrigado a fazer isso, vender o CD Eu acho que hoje vende melhor, não vende? Não, essa estratégia aí, Teodoro Bom, o povo tá distribuindo e eu tô vendendo Ah, o povo tá distribuindo e eu tô vendendo Sabe por que tem que vender? Senão como é que o compositor vai fazer, na verdade? Então a gente... É uma maneira de manter Não, e outra coisa, o nome do Teodoro Sampaio com o público sertanejo realmente é muito grande Temos que agradecer todo o Brasil E vocês que... Principalmente você que é meu amigo, amigo nosso há quanto tempo Sabe da nossa luta, do nosso trabalho É isso aí Ó, Sampaio, manda um abraço você e a câmera pra toda a região de Ribeirão Preto Que o povo quer te ouvir, companheiro Deixo meu abraço, meu carinho a todos vocês Muito obrigado por gostar das nossas músicas E continue gostando do Teodoro Sampaio Que nós fazemos tudo pra você com o maior carinho Manda um abraço pro meu povo aí Bom, você precisa vir mais vezes, né? Um abraço do Teodoro a todos vocês Amigos de toda a grande Ribeirão Preto, a região Olha, não se esqueça O Teodoro Sampaio também está aqui, viu? Um abraço do Teodoro Sampaio